Olá, você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio? Na região das Américas, em 2019, quase 100 mil pessoas cometeram suicídio? A Organização Panamericana de Saúde estima que esse número pode ser 20 vezes maior. Isso é um dado muito importante para a gente pensar que o suicídio é um grande problema de saúde pública. Quando nós pensamos um pouco sobre quais são as doenças prevalentes em relação ao suicídio, a primeira coisa que vem na nossa mente é o adoecimento da depressão. Mas existem outros sintomas e outras doenças que estão muito correlacionadas. Uma delas é o estresse. A gente entende o estresse como uma sobrecarga emocional. Algo que fica exacerbado acima da capacidade da pessoa a resolver. Outro transtorno muito importante é a ansiedade. A ansiedade é uma antecipação muito negativa do futuro. Então, aqui nós temos três pontos importantes. Ansiedade, estresse e depressão. Nossa população brasileira é uma das populações mais ansiosas no mundo. E, segundo, é o estresse pós-traumático. E, terceiro, a ansiedade. Esse panorama, esse perfil foi realizado recentemente na pandemia, em 2020, quando o Ministério da Saúde fez um questionário com uma população de quase 3 mil pessoas para entender esse perfil da saúde mental dos brasileiros. Mas, hoje, eu queria sair um pouquinho do eixo da doença e pensar com vocês dos fatores de proteção. O que é um fator de proteção? É aquilo que me ajuda a não ter algum risco de uma determinada doença. E eu queria apresentar para vocês algumas ferramentas que podem ser muito úteis tanto na depressão, no estresse e na ansiedade. Essas três ferramentas, elas são muito fáceis de utilizar e elas vêm um pouquinho da psicologia positiva. Particularmente, eu estou apaixonada pela psicologia positiva, pois ela nasce de um discurso e de uma série de pesquisas que não foca na doença e, sim, nos hábitos saudáveis. Então, eu queria compartilhar com vocês três ferramentas. A primeira é a gratidão. A segunda é a esperança. E a terceira é a empatia. O que que a gratidão pode me ajudar no enfrentamento do suicídio e de doenças, né, como estresse, depressão e ansiedade? A gratidão, a partir do momento... A gratidão é a identificação de algo bom com a condição de sentir-se privilegiado. Então, a gratidão, ela tem essa questão muito forte. A identificação de algo bom com o reconhecimento do privilégio. A gratidão, ela é o ato, né, de você expressar um contentamento, uma alegria por algo recebido. E você identificar também que aquilo é imerecido. A gratidão, ela tem esse componente de fator de proteção. E a gratidão, quando você agradece, né, mesmo em circunstâncias adversas, o seu cérebro, ele produz ocitocina e serotonina simultaneamente. Na mesma via neural, você é capaz de produzir essa... a liberação de citocina e serotonina. E a sensação de bem-estar é altamente protetiva. E a gratidão, ela tira um pouco do foco da minha dor ou da minha frustração e coloca o foco em algo positivo, que me ajuda bastante nesse processo. Um outro ponto é a esperança. A esperança é o sentimento positivo orientado para o futuro, né. Eu esperar com expectativa alegre, porém, não significa que eu tenha um comportamento de resignação de espera. A esperança é ativa. Se eu quero algo bom para o futuro, eu consigo realizar essa atividade agora, hoje. Então, a esperança, na prática, ela me coloca com a capacidade de lutar por um futuro melhor no meu presente. Eu trago ações positivas, eu trago comportamentos positivos para o hoje. E a última ferramenta é a empatia. A empatia, ela é muito poderosa, porque é um deslocamento do meu eu. Eu me desloco do meu eu e me coloco no outro eu. E esse processo, ele traz muitas facilidades de melhoras de relacionamento, de reforços positivos. E eu começo a dar oportunidade para que eu entenda e veja as situações de outra forma. Porque simplesmente eu me coloco em um lugar de outra pessoa. Esses três pontos são fatores importantíssimos para que a gente consiga sair de um estado deprimido, de um estado ansioso, de um estado de estresse e eu comece a realizar atividades que me levam a oportunizar, a ampliar o meu repertório de bem estar. Espero que essas dicas possam te ajudar. Agradeça, espere o melhor das situações e se coloque sempre no lugar do próximo. Tchau, tchau!